Gente, aquela área que foi invadida na saída de Três Lagoas para a Brasilândia, ali na rua Yamaguchi-Kanquite, no final da Yamaguchi-Kanquite, com a BR-262, esta área poderá ter energia elétrica. Eu conversei com o presidente, o líder do movimento ali, daquelas pessoas que ocuparam aquela área, que falou sobre o assunto. Realmente o processo foi literalmente anulado, né? A decisão da Terceira Câmara do Tribunal de Justiça, que determina toda a anulidade de todo o ato jurídico praticado pelo juízo da Quarta Vara Cível. Estamos nos preparando também para essa nova demanda, que é esse reinício de novo processo, deve ocorrer nesse próximo mês. Já estamos com todas as pessoas devidamente recadastradas, cadastradas elas já eram, estamos atualizando isso, para atender, conforme determina a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça. Estamos com uma luta também, que iniciamos agora, que é colocar energia elétrica para toda essa gente. Estamos providenciando um projeto de eletricidade, confeccionado por um engenheiro profissional dessa área, para que nós possamos apresentar a Electro, a empresa que determina e julga esses esquisitos aí, se liga ou não, para que eles decidam por nós o que será feito. Mas já sabemos que existe uma grande possibilidade e que muito em breve, graças a Deus, estaremos com energia elétrica para atender todo esse pessoal. Já a questão de água já está um pouco mais difícil, mas o que temos ainda conseguimos atendê-los. Mesmo sendo uma área ocupada, o senhor acredita na possibilidade de ter essa infraestrutura básica? É necessário ter essa infraestrutura, né? O básico para se viver hoje é água e energia. Muito embora não seja uma área documentada, uma área que tenha escritura, mas é uma área onde moram mais de 1.500 pessoas, aproximadamente. Então, é necessário que provisoriamente seja determinado ou pela Electro, autorizado pela Electro ou determinado pelo juízo competente, a instalação de energia para esse povo todo aqui. Hoje, quantas famílias residem aqui, senhor? Hoje nós temos 400 famílias residentes. E por parte da Prefeitura, vocês já chegaram a entrar em contato? Não tem nenhuma novidade? O governo municipal já se pronunciou, né? Gente, nós estamos conversando já com a Câmara Municipal também e estamos começando um breve contato, né? As coisas estão acontecendo. Entendemos que a Prefeitura Municipal, ela não pode, de qualquer forma, ir entrando aqui. A área não pertence ao município, é uma área particular. Mas nós já estamos conversando e a Prefeitura, segundo a assessoria, já irá nos dar uma... vamos dar uma mão para nós, né? Naquilo que eles forem... é que for possível, dizendo assim, dizemos.